Sim sim Já estou a entrar Já, mas queres que eu desligue? Vou para trás Já foi Por que? Primeiro dia inteiro Sim Sim Deixa eles ver só sua, né? Porque tem nem sua, né? Caralho de baixo Não pode entrar Deve ser um longo prazo, né? Bem bom Agora aqui, né? Está sempre bem da bola. Ok. Marca lá. Não tens? Team train. O comboio? É o comboio da voz. O comboio da voz. Não envia. Mas se calhar... Vamos. Para. É? Queres escolher outro? Não. Estar a aquecer aqui. Escanso. Queres escolher? Não. Não. 8 ou 20 tiros. Sim. Não tens papel. Não. 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 Vou flanqueá-lo aqui pela esquerda. Tentar. Saiu. Olha. Olha quantas vidas estão a se mandar. A gente mandou uma mina para o chão Eu comentei-te mesmo daquela aço A mina . Tem cá Oi ta link O Homem? Acho que eu usei a mina Não, vai vindo da pausa Tu tens uma use Estou a ver também SMG Isto é melhor SMG Estás a ver aqui dentro Tens que tens peitos Não Tenho um para mim Olha lá em cima Bem em cima do telhado Estou a ver Estou a ver Eu não tenho Em cima do telhado azul Não o veis? Estou a ver Estou a ver Estou a ver Vamos para a bandeira Direcção à bandeira Sim, mas eu vou primeiro tentar apanhar aqui alguma coisa bem Tome um escudo Tenho aquilo a mais Não tenho Olha aqui atrás Vou tentar ir Vou tentar ir Os gajos estão a... Estão a perseguir Estão a perseguir Estão, é provável Estão Foi aquela boca Então olha, era aqueles gajos Já está a trade Mais pequenino Agora fazemos esta bandeira Agora fazemos esta bandeira Já ficas com os culos todos Em princípio Estás aqui uma arma mais ou menos Estão a perseguir Estão a perseguir Vamos para aqui Estão a perseguir Estão a perseguir Estão a perseguir Por que? Por que? Onde está? Um ataque, cara Olha, uma coisa de ataque Olha Olha, eu apanhei este primeiro Ataque mais um Já apanharaste ele? Já apanhei Quantos tens a receber? Já estou cheio Me expõe nelas Para o circo Antes que ele expõe em nós O circo é lá bem Estou com medo Eu gostava de ter ido àquelas casinhas Mas não dá Parece Marichal Não, já dá Eu apanho o self-repive O self-repive é parecido com Carrega capinhas O self-repive é parecido com aquelas seringas Tipo Às vezes não apanho por causa disso Pois Eu leio sempre Não, sabes daquelas seringas quando leves o tiro que podes pôr Olha, mexeu só ali os pássaros Mas eu também vi Isso normalmente é gás É É alguém que passou A questão é que eu não o vejo Eu vi eles a levantarem-se Os pássaros Só que não vi ninguém a passar É 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 Temos de correr Ah e o fogo vai andar rápido Vamos ter a luz e pode ser que se consiga correr mais rápido. Ah não, não está. Está um quadro ao lado direito. Vou tentar ir pescar. Eu vou construir. Eu acho que nos vamos entrar ao lado. A capinha não vai dar. A capinha já está no gasto. Já não dá nem mesmo. Vamos crer. Estou quase a escala. A escala não está. Vou colocar logo. Ainda tenho máscara. Boa, boa, boa. Estou no céu de arribar. Vou tentar chegar aí. Eu já não tenho máscara. Mas tu já estás fora. Estou. Apanha nem que seja o meu dinheiro. Mas já está. Ai, eu tenho cachorro. Estou aqui. Estou aqui. Agora, estou aqui agora. Estou aqui agora. Estou totalmente do meu dinheiro. O que? Marca aí. Marca aí um chico para comprar. Estou aqui. Espera aí. Estou no... Olá. Ah, pode. Entra aí. Olha... É? Estou a ver cá em cima. Quando o... O velho está parado. Sim! Isso realmente acontece? Parado, nada, nada... Está aí... Estou Humanity... Estou aqui para cima para cima para cima. Estou aqui para cima para cima. Estou aqui para cima para cima... Está em cima... Industry Vem, para o Cézal. Você está indo ao... Ih, está fora, está dentro. Já lá vens? Vamos ver. Vamos ver. Você vai se apanhar, não é? Não é? Eu vou pegar o Cézal. Eu vou pegar o Cézal. Eu vou pegar o Cézal. Você vai pegar o Cézal. Vamos abrir o Cézal. Eu vou pegar o Cézal. Vou pegar o Cézal. Deixa eu pegar o Cézal, tranquilo. O Ibel é um. Eles vão pegar o Cézal, não é? Vocês vão pegar o Cézal. E aí Jμεis É daqui a minha só A minha só tem mais força a criada O que é isso? Eu tenho aqui uma pequena Como é que é? Eu não sei o que é que eu vou fazer Estamos a lutar Eu sei nem que eu estava a lutar tiros E o que eu vou me esconder? Eu tenho que esparar a luz Eu tenho que esparar a luz Aí escutas Eu diria agora Não, fui eu que apanhar para a cabeça. Ah pronto, então deixe-te ficar. E tens quantos escudos? Tenho três. Queres mais um? Tenho três. Sim, pode ser um dos. Tá bom. Sim, ficamos 4x4. Vamos buscar o loadout. Onde é que há aqui no mais perto? Só aqui agora dois. Temos um aqui. Que é fora. E temos um aqui que é dentro. Vamos aqui. Vamos ver ele? Ah, o que? Nós vamos a qual? Vamos ao fora ou dentro? Vamos ao dentro. Agora só para saber onde é que há um gato. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um gato ali na frente. Olha, estão a fugir. Vamos lá. Me por cima, tem该! Vamos lá. Em outras. Eu sei. Sorry mate. Eu sei se continue. Eu sei. Eu sei. Sai! Vamos vir para aqui. Ai! Está a sono meu. Lá fora, à direita. Não, tinha, tinha sniper. Hava tempo. Tá bom. Opa. Opa. Pô, eu não consegui. Opa. Opa. Barrel. Opa. 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 Elixir. Mantenha-for. Yep, sou toda si senhora Tama, sou toda si senhora Mais malta para jogar fãs Deixa eu parar aqui pela malta Estou aqui a esperar de mais malta para não ir sozinho Que eu vou fazer mais malta para não ir sozinho Porque agora eu vou fazer mais malta para não ir sozinho Então eu vou fazer mais malta para a alma Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, eu tentei, eu convidei-o. Convido. Ele se calhar deve estar de certeza aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que vai fazer? 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 Agora então! E a nossa vitória? Onde está? No Caraças? Eu tenho mais 2 contratos para começar no Boneyard Ok Boneyard! Já fiz 3 Não foi Pedro? Nossa vitória? Sim Pois foi que nós ganhamos recentemente Tudo morto Nós ganhamos recentemente Muito bom Tudo morto, jogo perdido Afinal já não Pois foi Estive só eu As piadas é que tu logo ao inicio Dizes assim Então é para ganhar isto Quando eu tenho um disco Eu vi lá o stream Que estava no Vrlander Eu tenho isso que gravar Tu zeres no Youtube? Pois pois Já está lá Não tenho que ver Pois é porque eu sei que eu disse Qualquer coisa logo ao inicio Morreram os todos Quer dizer que é para ganhar Eu disse assim qualquer coisa Foi foi Depois eu estava a fazer um scud O nosso Dante E não fiz Depois comprei Hoje todos Hoje todos Estamos aqui Exato É Exato Apenha o dinheiro Com o calo Com a piranha Com a piranha Com a piranha Com a piranha E agora estou a streamar outra vez. Eu mudei aqui o aspecto, já estava full stream. Está fixe. Acho que está fixe, está melhor. O que eu danos que ele tinha porque só conseguia fazer 100x. E agora é a 1080p. Boniard, vamos. Tem muita gente para aqui. O que é isso? Até tiro montar em Comimbra? É? Não. Não, já foi para Lisboa assim uma bocadinha. Não. Mas pronto, já há tão tempo. Vamos chegar hoje. Sim, sim, sim. Pois, a não ser que quando chegar ainda vá e dar uns tiros. Também. Dá-se a bocadinha, mas o Morita deve estar lá. Está a ver? É verdade? Sim. É raro. Acho que há a vantagem de morar a meio do que a minha de um lado e do outro. O nosso mas viram dela ou não? Ah, sim. Os meus pais vieram aqui então só lhe contra essa meia. Então vamos fazer o contrato, não é? Está aqui uma... Uma Sniper. E aí eu acho que tiver um guagem aqui. Já tem um guagem aqui. Eu já fiz um guagem aqui. Eu acho que foi aqui ao pé de mim. Um loadout. Para mim? Aqui. Nestas compras. Estou ouvindo música. É isso aí. Estou ouvindo música? Estou ouvindo música. Certo. Estou ouvindo música. Vamos lá Bora lá malta Parti macacos Aqui Vá aqui Estou no centro Poderes fazer mais o que? Mais na One-Yard? Mais um Também vai ver o que? Neste compras Ui Podemos chegar nesse cavalo Podemos... É isso Temos lá também um monstro tanto é do lado Está ali, está ali o gajo Está ali o gajo Está ali o gajo Está ali o gajo Isso não Já fechou Eu não sei ter esses setores e tudo para isso Para lá o vasquinho Vou fazer as outras Ui que já me estou a disparar Estão a disparar das costas Estão a disparar das costas Estão a disparar das costas mas Não sei pois O Pedro já lá Já temos de aqui para fora Se calhar Se calhar temos já as compras ficar low-dout É melhor Vamos já ficar o low-dout Estão a disparar 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 e arrependeram-se Estão a disparar O компo E o EV Um Ali, da onde? Espera, vou tentar jogar-te Ui, ui, agora foi outro que me deu, não sei de onde Ah, eu sei, sei Está ali Um cara que lançava o dinheiro do convoy Incrível Da onde vejo que ele me mostra? Eu mandei o gajo abaixo Está caí outro Puta E aqui é um gajo ao fundo Vamos ver Ui, caí outra Posso ter que buscar as minhas coisas? Bem, bem, bem Posso ir? Ficou do carro Ficou do carro Não vou ficar no lado Batei Ficou do o carro Ficou do carro Muito obrigado O que é isso aí? Ou vais buscar a outra arma? Ah, opa, não vou arriscar. Relaxa, eu tenho uma das vossas. Vocês vão dropar. Olha o gajo lá no loadout. No loadout não, está nem gajo. No nosso loadout? Não, não está. Vou só ir para trás. Acho que há estas compras. Ah, já percebi. Um prato de sniper. Damos na caralha. Não. Não vai. Passou, passou. Todos temos gosto ou não? Eu também. Dois gajos lá em cima. Dois gajos da Sora lá em cima. Não. Não. Não tenho balas. Tenho uma bala. Porra. Tenho um rocket. copy. Não está do lado direito. It's Race! o O o 등 O é 3 . 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 E eu estava a vos a pôr ali bolas O que você quer fazer? Este é para ganhar Este é? Vamos, vamos Eu estou a pôr aqui O que é isso? Eu estou a pôr aqui O que é isso? Eu estou a pôr aqui Eu estou a pôr aqui Vou pegar um pouco por trás Olha, olha o gimbado Olha o gimbado É muito bom É muito bom O gimbado é ninja O gimbado é ninja Pô O gimbado já percebeu O que é que aconteceu? É maravilhoso E quem dos outros? Ah, ah, ah O engraçado era fazer os machos atrás Atropelá-lo e matar E matar o gimbado ainda Mas o gimbado deu logo Olha o mapa, não sei Vai tentar rabiar Lala Mas para aí não deve haver ninguém Cuidado com quem é o fim E vai E talvez não tem cerca de me invento Certo The Knights O que você levaste? Com os cúrpicos Minuto A gente vai lá! Não vai ver esta água? É a fila de limita. Foi a fila de limita. Foi o mesmo que o limita do mapa. Estou a fila de limita. Oito! Você é para acolher. Está com isso, cara? Vai lá, vai lá Para, para, para 30 segundos Era muito legal Já Parece que jogou um Muito bem O Paulo Lisboa não está aí Mais um Ah, já está, caralho Espera aí, espera aí Oito, oito, oito Mais um no Boneyard Não consigo ouvir Daí eu Já está Já está Já está Não demora Já estou longe Bora Isso já foi há 20 minutos Eu consegui uma qualidade Como é que é? E só uma coisa E só uma coisa Ele, seguimos Agora vai Ora vai, então Então Chama-se SP 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 Então Deixa-me lá ver aqui uma coisa Revive a teammate Portanto, quando quiseres, podes Ah não, eu não estou com vocês Pronto Não joinable O Capilha não está joinable O baixo não está joinable O Pedro Scher O Pedro Scher Espera aí, espera Espera, espera Já está Já lhe mandei O The Knights Já estão quatro Pronto Está Sai-lhes pela porta Eu não sei se não leves esta arma Ah não Eu vou tirar Não é T courta Não há qualquer coisa Não há de estar Não há de estar Já estou nessas Não há de estar Não há de estar Em qualquer coisa E não há Aqui Mas eu vi o do Benfica e posso te garantir, sem ver o do Sporting, que não foi melhor. Não, mas o do Benfica também se vendo... É que foi horrível, a segunda porta do Benfica. O Benfica não, miserável. Miserável, ancião. Depois lá acordaram? Acordaram. O game intro, primeiro game intro, os team kits botaram o default. Tá certo. Coisas do Ben. Tem umas pessoas que estão indo, né? Só... Ninguém morreu, nenhuma é fora diminui. Tá bem fechando! Nada! Não tá lá? Já vai a guardaível! Agora já tenho o stream todo do jogo, porque a tua mulher quer ver a novela e está a dar o stream na televisão da sala. É para ali? É para ir para ali? Vamos andar aqui. É ela. E aí chegamos lá, já estamos as últimas 4 no jogo. Você é o campeão. Não, ele morre. Ele morre no... no caixa. Não é para o outro lado. Olha, tem um outro para-chute. Aí você é de lá. Sai mais dois, não é a doada? Não. Isso é... é teorias. E a Cláudia não sei quantas está tão gorda. E o Pedro Ribeira a apresentar para a Cláudia. Isto vale tudo. Pedro Ribeira? O da Cláudia que era? A Cláudia não sei quantas. É da TV 24. Está lá com o Pedro Ribeira a apresentar aquilo. Ah... Ah... Capim, depois temos que pôr-nos logo. Ah, está. Pois, é. Acontece o que aconteceu ainda há um pouquinho. Lembras-se, Capim? Ah, lembro-se. O senhor. O senhor Pau. Ah, vem aí... O que é? Vai lá, Vaisquim. Vai lá a buscar. A buscar. Vale aí. Vale aí. O que é que é que é? Já ganhou. Ah, está a minha mesma bloqueada pela telemobila. E é? O que é que é a telemobila? Bloqueada pela telemobila? É um stream. Foda-se. Você é né chíper. Um R$%$. Que que é a telemobile? Não se liga. Não se liga? Olha, faz com que os telemóveis desliguem aqui. Como é que é possível? Há situações mesmo. Estou a 70 metros, sigam mais para a frente porque isso não vai demorar muito para fechar. Vocês já sabem o que acontece quando começa a fechar. Já temos Vita para o loadout, ainda não é? Eu tenho um colete, homem. Queres coletes? Toma. Não, 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 não. Segue, segue, mas mora. Toma um para o Vasco. Tem aqui o Vasco. E um para o Vasco também. Olha, vamos avançando. Queres um Vasco, o Vasco. Toma aqui um colete. Está aqui um. Está bem, mas eu também vou levar um. Olha aí. Olha aí. Está aqui no chão. Vamos às compras. É mesmo de frente. Bora, bora. Parece que estava ali um caminhão. Lá? É aqui da frente. Estes prédios aqui... Jupinha, apanha aí. Apanha aí. Apanha aí. Parecia que estavas a borrar... Dinheiro. Estes meus calcinhos. Estás precisando de guitarra. Pode comprar o meu EVG. Já vou comprar o meu EVG. Vou EVG, já me mandei. Entrar. É o meu PC. É o menor que eu vou CS strike. Tem souffertador. O que é para ser um desportivo? É o que é? Isso não desportivo. Isso é um desportivo inimigo. Olha, eu vou com a Max, vou experimentar. Mas eu já não estava a testar para o que foi isto. Olha, eu não quero saber, eu vou com uma coisa. Com esta navada. Não temos range. Parece-me bem isto. Olha, ainda temos que andar um bocado na cidade. Então vá, vamos andar amigos. Vá, vá. Vá amigos. Vá amigos. Vá amigos. Vamos fazer. Caso um jogo é fixe, dá para apurar as vossas vozes com intensidade. O Raiders é do tipo que vai achar o som. Isto já devem estar quase a morrer. Espera, falto eu. Já não deve demorar. Olha, depois de correr as 3km, não sei ver ninguém. Olha, eu tenho aqui uma box, deixa ela ver o que é. Para aqui, para aqui. Para aqui dentro. Para aqui dentro, para aqui dentro. Deixe-me, deixe-me. A gente é feito. Ei, olha, é feito. Ok, ok. Ok, ok. Talvez eu estiver a erro. Com... E o tanker? Tem um boi da guita, pô. Eu já sei se vão ficar aí porquilo. É, mas é de se ver. Noobs! Já já erra. Já já erra, olha aí. Tá, tranquilo, tranquilo. Pronto, já tenho 120. Já dá para morrer em calçado. O que é? Vamos já para cima. Vamos começar a ganhar. Vamos lá ver se não vamos com ninguém pelas costas. Vamos ficar aqui, mas estamos bem. Oi? Acho que avança que eu estou a olhar. Têm aqui. Têm aqui. Têm aqui. Vou dropar aqui. Vou dropar aqui na pouca para comprar o Easy. Então mas eu dropo que eu já estou cheio. Ou é igual. Ou isso. Só compras tu e dropas o teu. Eu tenho um cluster. Porquê? Levo o cluster. Então dá-me. Tu apanhaste? Vamos chegar-se com o Easy. Sim. Eu comprei o EV. Mas o que foi bochão foi o que eu tinha. Que era o cluster. É o cluster. Eu apanhaste. É igual. Não dá para dropar este. Não. Não. Já não. Isso. É igual. Você pode ver alguém. Olha galera. I'm in the hospital. A esquerda, Vasco. No mapa, à esquerda. Em cima do monte. Mas isso não é o hospital. No hospital e à esquerda. Eu marquei o primeiro e depois disse ir ao hospital. Eu vou ver se estejam na esquerda. Vocês sabem que vejam o hospital. Da esquerda está para helicóptero. Olha, tem snipers que estão a ver uns brilhantes. Como nos parece. A gente devia ir para os prédios e subir. E eu estou a olhar para cá de sniper. Dois raios. Então me deixem de estar a morrer que eu vou subir e depois abaixo de lado 5. Pois? Eu vou descer também. Nós estamos a ser mirados para cá de sniper. Deixar. Vou salvar as balas. Os dois vão atacar pelo lado esquerdo. Sim, vão descer. Não fiquem à espera deles. Agora vamos esperar por eles para atacar também. Eu vou subir aqui no cordão e vou ver o que vem lá em cima. Eu vou apanhar o Gosto. Já apanhei. Vamos ao Gosto também. сп procura da civic separação. Sim, eu fiz um guanto para atacar também o Gosto em atacar. Ok, ok, está Ele foi abatido por um Sniper, mas conseguimos levantar, usei o Rewrite. Marque, 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 queria ficar ao Ghost. Vai, vai. Ok. Tá? Tá, tá. Brigadinho, brigadinho. Estou cá em cima. Não consegui ninguém. Podias ter vindo cá abaixo das artes. Como assim? Estava com um Cluster em cima. Oh, tá bom, tá bom. Mas ainda não tenho um Cluster para mandar. Está ali um gajo. Ali outro. Se conseguirem marcar. Está vindo. Estou lá. Mandei o outro abaixo. Está de cheiro. Está aqui um embaixo. Um... Ai, ele não me partiii. Caralho. And there. Take them here. Too bad here right behind that broken? Stop, stop! 2. Close one, but I wasn't able to interview each other. On the left I want to attack on the left. Use him out to cheer for me. Eu estava com o outro. O cara está aqui na área. A gente está a morrer. Eu estou no outro. Fui eu. Vou fazer mais para o cara. Olha, olha, olha. Verão muito bem. Olha, atenção ao cara. O cara está subido, vai soltar para lá de trás. Eu proponho que se fosse... que se fosse para longe, um salto. Olha, estão-me a dar-te costas. Já vi, já vi. Eu não consegui fugir a tempo. Eu estou a fugir. Ah pá, acho que quase veio a boa. Eu estou a fugir primeiro. Fonix. Muito chato. Fora se falhei o tiro. Ande-te embora. Estou a ir, estou a ir. Temos que ir para baixo, eles vêm aqui deste lado. Direito ou esquerdo? Vem já daqui, assim. Ok. Olha o cluster. Veja, veja. Eu vi ali. Olha aqui. Olha, mano. Era bom me mandar para frente deles o cluster, porque assim eles não conseguem passar. Down. Olha, boa. 3 guys ali. Boa, boa, boa. Down. Boa. Manda. Ui, 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 ui. Ah, o cara. O cara, tem lá o poço. Foda-se. Que anda burro. Até já estava a razão. Até já estou a meter-te lá e pegar-te. Ia atirar porque viu o gajo da hora e... Pois é, matavam os dois. O Tonics, rapaz. Não, mas eu depois não pus porque o outro estava a fazer rivais. Isso mesmo. Queria matá-lo. Porque tu aproveitavas. Era de aproveitar. Olha Pedro, estou-te a ajudar aqui. O gajo está parado. Está aí pelo meio, está avançado pelo meio. Está na tua esquerda. Na tua esquerda. Vasco, se poderes. Obrigado. Acabou, acabou! Acabou! E é, o gajo morreu. Vê-se não é exatamente lá. É, o gajo está ao lado direito. E é. E tem uma máscara aqui. Não sei se tens. Tem uma caixa de escudos. Ui, quem está aqui? Olha, cuidado! Ai, ai, ai! Oh, meu... O que é isso? Ah, isso que brinquei nós. Isso é um rei muito mal. Bem, normal. Não tenho talento para estar mesmo. Não tenho talento para estar mesmo. Não tenho talento para estar mesmo. Deve ser profissionais ou caralho. Isto é só profissionais, como diz o... Como diz o Reino. Isto é só profissionais. Isto é só profissionais. Faz em torno de 12 horas. Mas acho que mais um. Mais um. Estes são profissionais. Precisa o cross para ligar. Não. Tenho, não tenho. É isso, é isso. Eu logo vi. Estes agora são profissionais. Estes agora são profissionais. Pronto, agora já está fácil. Agora vamos ganhar. De certeza. Aposto o meu tomate esquerdo. Não, nem conseguiu. Consegui meter dois down. E... E com uma sniper normalmente não tenho esta facilidade. Não, nem conseguiu. É porque a ligação está boa. É, é, é. É porque a sniper normalmente quando leve nunca acerto. Bem que eu posso lhe apontar mesmo no tintinho esquerdo. Vai sempre ao lado. É. Ai, gostava que estás a ganhar. Ok, aí na gravação. Que está o... Eu a dizer... Estou a ouvir passos. É do Ferreira. Hã? É do Ferreira. Quem é o Ferreira? Passos de Ferreira. Já. É do Ferreira. Como é que tu vais arranjar essas coisas? Tu tens alguma biblia com essas coisas? Um evento. Está voando jantando. Não, não, não. Não, não. O capim é bom a se interessar. Estou a ouvir passos. Estou a ouvir passos. Estou a ouvir passos. É do Ferreira. É do Ferreira. É do Ferreira. É do Ferreira. O que é o Ferreira? O que é o Ferreira? Eu estou a ouvir. Sai seu erro, meu. É de passos de Ferreira? Se tipo fólico. Não. Estou a ouvir passos. Estou a ouvir. Este não precisa não se concentrar nos derrotos. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Eu não gostei de vir ao campo com uma shotgun. No edifício mais alto. Mach По goto. Machuchas. Machuchas but. Machuchas but. Machuchas. Olha. Não abriste tu? Não. Não abri. E a Cláudia, a Cláudia não fica, parece um balão de ar no fundo. Muito fino com as calças diferentes. E elas ficam parecendo reverentes. Mas aonde é que é? Eu até vi o 24. Eu até vi o 24. Eu até vi o 24. Queria andar a dar na cortisona. Neste momento não terão um ex a algum lado. Onde é que é? 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 Que tens de fazer contrato ao ando. Já acabei. Ah, é aquela ladaja... Rapaz, já é muito tempo que nós ficamos aqui. De um bocado hoje. Pronto. É para ir, é para ir. Tinha cego. Já mudou de situação. Vai, pãe. Eu acho que ela foi mãe. Ei, oh capinho, a gente perde uns minutos a chegar às tuas vão, diz-me. As tuas, só marquei esta. Pois, mas a anterior também era tua. Não, era do Páscoa. Eu tinha claro que fazer um contrato. É pá, a fuga é sempre a minha culpa. É sempre tu, é sempre tu, é sempre tu a culpado. Sou sempre eu a levar com os culpos. Porquê? Porque tem... Clogalops? Clogalops, exatamente. Aqui mais em cima, perdeu. Ah tá, tá. Foi apanhar o Alicóptero. Já está lá, já está lá. Fui eu. Estou, estou a lhe dar a pau. Olha, está ali um a descer. Quando quiserem eu as vidas, digam que eu tenho. Não, não é preciso. Mas estão a viar cartuchos lá em cima, porra. Tu dizes que eu vou para longe. Então olhem estes meninos que foram para ali. E já estão a malhar. Olha onde é Ricardozinho. O que é? Aí não dá de jeito nenhum. Agora... Vou morrer. Podemos subir lá em cima e saltar. Ah é que eu fiquei... Fiquei cá mais acima. É que acima é a mesma coisa, este palmo. Olha, já lavei os gajos. Outra vez. Olha. Olha. Não. Toma. Ah pois é. O que é o Master em The Knights? O que vocês estão a fazer? É o palmo. É que vai jogar agora, tá te Sky. Eh. Eu quero ir para lá, né? Eu quero ir para lá, né? Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Não, eu quero ir para lá. Não, eu quero ir para lá. Eu vou ir para lá. O que você está aqui atrás? Eu estou a trabalhar. Não estou a entrar ali. Ah, tá bom. Agora vamos lá para o rapazes. É fato raro aqui. Vamos apanhar um topper de algo novo. Sou eu de estar. Olha, vai lá um! Aqui estão todos partidos. Baura! Que moleque! Que moleque! Eu já os tinha partido porque eles passaram por mim naquele monte. Deixei-os passar e comecei a desavar. Ele está escasso. Ele está escasso. Olha, tem um! A voar! A voar! Marca! Marca! É um copo de casas! Já não dá para marcar. Ah, está ali. Ah, mas o que vai de longe? Ah, mas o que vai de longe? Então... Nós é que temos que ir contigo. Não, não! Não é disso! Pega num carro e vem! Olha! Olha! Já aqui anda um carro outra vez. Olha! Estou ali para cima, para a casa. Eu vou para o puto. Ok! Se o gancho passar no helicóptero, o helicóptero já estava mesmo no Lumiar. Estava no Lumiar? Estava no Lumiar. Estava no Lumiar. Paulo, anda até com a gente. Sim! Vou pegar o EV. Chegas! Olha, tenho uma chave vermelha. Olha, eu vou mandar o EV não. Vamos! Olha o Paulo, ali. Parece uma formiga. Tem um caninho. Aproveita! O EV, pá! Estão a ver se vai estarem a olhar para mim, caralho. Parecia, mas é que a cara não dá. Agora lá tem que o Paulo... Não, não é preciso ir comigo. É avançar já para dentro do círculo, caralho. Tomar dois caixos, tá? Tomar dois caixos, tá? Tomar dois caixos. E devem ver de coisa. Olha, se vocês sabem onde é que é a chave vermelha. Ah, é para aqui. É para aqui. É ao pé dos destroços. Não é... Ah, agora está marcado. É aqui, olha. É onde? Agora está marcado. Onde eu marquei. No ponto roxo. É. Mas é para subir aí. Vou te dizer. Eu estou a subir, caralho. Eu tenho sempre que não ter dificuldade para fazer dos jovens. Eu já percebi. Mete-o um gel. Isso resolve? É. Não é mais boa e tudo. Vai o capim é só. Então mas não querem ir ao bunker. Eu tenho a chave. E pronto, é isto. Vamos, vamos. Bora, 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 bora. Se não é para dar uma. Veja o capim. É fónico. Estou a ver o carro, olha. Estes restam no sofá sentados, no sofá de deitados. E deitados é que o moleque é que corre caraças. Eu não consigo subir para onde tu subiste, mano. Eu não consigo subir para onde tu subiste, mano. Ai, eu vou aí ver. Aaaaaah. Os outros metas, meu, por muito. Por isso é que os outros tinham no quad. Vá lá, agora, agora, agora. Não querem vir a recarregar armas, não? Já, podíamos ter comprado a... Rollout. Já. Agora. Vamos arranjar mais dinheiro. Acho que não é aqui. Pronto. Não é aqui. Não é aqui, é aqui mais para trás. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Diz que é para aqui. Telefona o teu irmão ou o Pedro. É melhor, hein? Telefona lá. Pergunta lá. Acho que está aqui, olha. Agora espero que você já está achado. Olha o loadout. Olha a sorte. Olha a sorte no bicho. Olha o 놈. E a ataque em cima. É isto, é. Olha o cabo. E tudo. Agora. Eu tenho que entrar. Só se os patas não tem tudo. Quero. Até sai que foi. Aque esperanças. Só que o meu sniper calíbero. O que está à casa? Veja a espírita aqui Ei A nossa falta é só um dia aqui Olha aqui uma coisa Só que vai Você deixa um Muxilas com medo Sim Vou deixar aqui um 3 Ninguém vai para aqui Olha aqui um corte em cima Não aqui Tem uma cena de peitos Uma caixa de peitos O que é que estás lá fora? Ah não, depois está por baixo E eles devem ter ido ao loadout Ou não É só uma caixa de loadout É só uma caixa de loadout É só uma caixa de loadout Agora aqui Vou levar esta arma que gostei da lá É só uma caixa de loadout Agora próximo Está aqui um Parece que vamos ser protegido O sniper estava ali Naquela Naquela Ali Olha já lá vem o Olha estão ali Mais à direita Sniper Sniper Vou tentar descer Vou tentar descer É sério? Obrigado Estou a disparar Estou a disparar Ainda serei da onda Down. E há outro. Down. Espera aí, espera aí. O sniper já mandou um down. Os dois desse lado mandei down. O gajo é aqui atrás. O gajo é aqui atrás. Onde? Onde? Ele está abarcado. Ele está abarcado. Ele estava à procura dele. Era o sniper. Ele tinha fugido para a direita. Vasco, precisas de peitos. Deus a testar ele. Olha aí. Toma um. Dois. Tem aqui uma munition box. Alguém precisa. Vamos embora daqui. Vasco, toma aqui uma... Jesus. Onde está o olho? Estou aqui, estou aqui. Alguém precisa de escudos? Tenho uma... Não, eu tenho. Não há ninguém ali embaixo. Toma. Toma. Põe aí. Olha, já está o escudo a fechar outra vez. Eu ia buscar a munition box. Está aqui a munition box. Está aqui a munition box. Agora pessoal, é aqui. Eu já não vou. Eu sou munition box. Já fui, já fui. Pessoal, eu agora. Tem um ombrello? Sim, sim. Vamos às compras. Comprar coisas. Bora. Vamos lá em baixo. Recarreguem armas. Ai, chaval. Assim foi muito bom. Vamos ver aqui sempre por cima. Que é para garantirmos ter uma posição. Ya. Estes bonecos de merda não sou bem nada. Foo. Olha aí. Se alguém puder dar reserve aqui atrás. Cuidado que foi à minha frente aquele que estava marcado. Sim. Eu vi também. Estamos todos a disparar para o mesmo. Acho que eu vi. Ai, doida. Então. Não gostas. Está lá na janela. Está lá na janela. Dois guys. Dois guys. Dois guys. Cluster strike. Cluster strike. Retour. Retour. Eu vou rodar. Eu vou rodar aqui por trás. Vamos aqui pela esquerda. Matamos pela esquerda. Alguém que eu vi comigo. O cara está ali. Ok, tem Cluster. Não. Olha um ali. Estão vendo? Ele ficou partido. Estou a avançar por causa do gás. Tenho o gás nas costas a morder-me. Estou dentro do gás. Estou dentro da seita. Alguém quer vir comigo lá abaixo? Está no prazer. Eu vou botar peste-lado. Não. Tentar frontear os snipers. Estão distraídos. Uns estão distraíados. Tem outro ali. Tem quatro peste-lada. Estava ali um. Quem está comigo? Pedro? Oi. Estou a ver. Vou dar o caminho Você pode olhar? Vai te dar o caminho? Te dar o caminho Vai te dar o caminho É isso É só snipers Não, está tudo sniper que ataca para cima Olha Temos que passar Temos que passar, malta Os caras estão começando a fechar Engage a batona Vamos aqui pela esquerda Sim Só faltam 20 equipas Aguentem-se a ver se chegamos às 15 Vamos por aqui? 19 Queria tentar ir lá Às compras Olha, estão a descer Estão em cima do... Está bem, está bem Depois vai passar um para trás Uns 8 equipas Aguentem-se, mais 3, faz favor Ainda estou à espera no velar Estão a descer Vou tentar ir às compras Que eles já estão a descer, está bem? Estou a passar o livro atrás Não dá para comprar o meu amigo Esperas, ainda não dá? Não Porra Eu posso ganhar Eu fiz do outro É para ir para onde? O POP é deles O POP é de mim Estou a cair Foi de onde? Lá de baixo Estão Estão já está Lá de baixo Não morreu As ações aqui Estou assustado Vou ver os gajos aqui. Veja a artubita. Aparece o do artubito. Não tem nada aqui. Cuidado com o gajo. Vasco, cuidado com o gajo. É ali a buscar. Ele fica por trás. A gente vai andando. Não Vasco. Antes que os gajos nos abatam. Será que eles estavam a proteger? Ou em cima? Dois gajos em cima ali do... Em cima do artubito station. Veja que nós nos seguimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo vir. Eu não consigo ficar por trás. Já tenho. Tô lhe... Puff. 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 não tem nada eu tenho aqui eu vou ali e vou ali toma toma, queres dar o que? ar 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 uff esputo, não tens nem eu sei o que a gente O que é que eu não tenho? É que eu não tenho. É que eu não tenho. Vamos para o pé do Paulo. A direita. Os tiros. E estamos bem, Capinha. Sim, mas temos que estarmos juntos, meu. Então um ia cair. Onde? Ao pé do Nubes, Nubes! Compraram. A direita. Aqui. O gajo ficou partido. Estou morto. Está aqui um. Atrás. Não é um cabrão de um peito. Já tenho oito. Então tenta andar aqui, faz favor. Espera. Através. Estou aqui atrás, escondido. Espera amigo. É que veio o gás. É por isso que veio. Tem um, claro. Foi, não sabia. Subo. Não. Não. Agora já tenho só três. Está bem. Então guarde. É um sniper que andava a disparar para aí. É um sniper que andava a disparar para aí. Eu ia fazer isso aí. Não. 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 Pedro já foste. Já foste. Vai se essa cabeça. Ficamos aqui. Até o, até vamos com, com o gás. Eu estou a ver as tuas costas. Eu estou a ver, estou a... E o gás está a ver e vou ter que avançar. Já ali um? Um. Ah, já me abateram. Mas o mais importante já foi conseguido para mim. Coisa por tentar ganhar as caraças. Ah, mas eu já me fico satisfeito pelo top 15. Não é mais uma missão completa. Tens o três pilhares. Estão com a fã tudo. Tens também de ser profissionais. Estas na noite é só profissionais. Olha, e vamos embora porque temos aqui os outros a ganhar. Tens o caderno. É que sei. O Vasco vai acertar lá. É o Pedro. Eu mesmo. Sou. Não, o Vasco se usa. Vou a você do jogo. Não vai abandonar. Ele já está maravilhoso. Boa, Malza. Tudo bem. Podia ter que reunir. Olha, espera aí. Não comecem já, por favor. Antes que eu me enerva. A sério, não comecem já. O que é que eu ganhei? Não me digas. Vou ganhar uma ármore aí. É preciso mais um bocadinho se achar ou não. Eu já ganhei uma. Uma p 90. Uma blue print. Depois da noite não fizera deixa-me só tirar o crossflay já está até amanhã até amanhã é mal até amanhã é mal já é um lábio te transpires não tem mais ninguém é um lábio é um lábio deixa eu pegar fach 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 tá Não, não, não. Ah, que louco. Já está? Já. Eu disse que o qual eu tive a esperar? Não, eu disse que já tinha mudado tudo. Obrigado, de qualquer forma. Ah, mas depois disseste. Espera, espera, espera. Eu esperei. Era por causa do crossblade. Ah, eu esperei. Eu esperei que ela se enviar. Eu esperei que ela se enviar. Ah, eu esperei que ela se enviar. Metal pass, metal pass, Riding through the lands. Metal pass, metal pass, Metal pass. E uma mascaria Acha que coma? Sim? Se não Zé? É que não gasta Não compro nada 1,2 15 Pro sizing Ai já está Com raios e chamas E corrisp E agora sim Estão a nível 12 Estão a nível 12 Estão a perdoar Estão a perdoar Estes jogos são muito longos 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 É? Tá joão? Passa até o do... Tem aqui na frente Pimba! Só te ganho meus cornos O que estás a gozar? Vinhas de garfo Mas o jantar é da sopa Filha da puta Não diga-se isso que estou a fazer esse trem Oh! Estes bué da bounties Bué da bounties Bué da bounties Bué da merdas mesmo 15 gachos com machine gun 15 gachos com sniper 15 gachos com pistola Bué da merdas Bué da merdas Muito bem Muito bem Por acaso não sei o que tenho que fazer Como é que sei? Ah, missões Nas missões escolhes uma e começas a partir pedra Mas não é o que aparece aqui Não é o que aparece aqui no diário Isso não, isso são as bounties diárias Ah Eu tenho aqui gente ao meu lado acho que 10 10 gachos 10 gachos Vem para a direita E depois não vai Não vou então Se eu vou para o meu sinto confortável Mas cansámos da visita É isso Crescento 2 2 5 局 2 2 6 7 8 9 7 9 8 8 9 Olha, vê-se? Estou vir. Vou atrás dele. Olha, trocai. Estou no lag. Estou ali no lag. Estou lag. Estou em cima do lag. Estou a crasher. Estou a crasher. Estas vezes não sei o que se passa. Estou a lag. Estou a lag. Está muito lag. Estou a lag. Olha, ve lá se me ajudas, eu tenho que estar comigo. Ajuda porquê? Não. Já está. Na minha direita. Não, estava na esquerda. Pfff, és a pior ajuda que um gajo podia ter. Não, não, és a pior, é a pior mesmo. Pega, deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Chupa. Chupa. In the night. Chupa, lupa. Chupa. Tenho dois gajos na minha frente. Estás a cruzar. Está ali? Dois gajos. Estás a cruzar. Estás a cruzar. Estás a cruzar. A mesma gaja que mantei na bocado nele. Que cabrona do caraças. Estás saindo. Não, perdemos todos. De vez thy coestivel... Trago no nível 48... Então o que é feito da mana, Sra. Pedro? A primeira vez veio jantar comigo aqui, a Coimbra, com os meus pais. Mas já deve estar a achar as outras coisas. Não seria assim. Fim de cá vai. Isto vai demorar melhor tempo. É por causa de outra coisa. 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 Não aparece. É por causa de outra coisa. 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 É por causa da vida. É por causa de outra coisa. É por causa de outra coisa. . 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 , . A bandeira? Sim, a bandeira é da direita. Não, essa não. Vê onde vai mais gente. Mas a bandeira é da direita. Está da direita, caralho. Mas porquê que é da direita? Porque é onde vai menos gente, pá. Mas como é que sabe? Porque tu vê que cá de cima, estou muito mais acima do que tu. Ó o Pafogo, como é que agora? Isto está mais acima do que eu. Pois é louco, eu não caio já lá. Tá indo aí, eu vim aqui. Tá indo aí. Tá vendo que não está aqui ninguém? Tem muitos. Estamos é separados. Estou apetindo. Pronto. Vou botar shotguns. O sítio da shotguns. Eu vi passar aqui um gajo à minha frente. Tem dois gajos aqui. Um gajo atrás de mim. Está dentro do caminhão. um gajo atrás? Mais tais, ele é da... Estou apetindo um pra mim. Cuidado, Paulo. Estou um de onde entou... Estou um... Me pôndi. Dá um mais tais. Estou morto. Ará, tu é um gajo. contou que tinha olha tá no meio direita 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 a tua esquerda, a tua esquerda a tua esquerda a tua granada foi obrigado estás a falar para mim ou para o pedo? para o pedo ai a fogo, eu estava a seguir os teus aconselhos para mim eu pelotou eu estou fachado eu não sei agora nas costas e dá vamos lá vão para todos ai está a fazer uns quadradinhos aqui do lado esquerdo então a seguir passas uma letraza é o mesmo sitio já está no mesmo sitio não é possível só vou lá para cima para o primeiro andar é 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 O que é isso? O que é isso? Moraste? Sim Isso dá merda, tu Cagando a merda Não dá fácil não Não sei se fiz a bom Não sei Eu diria que sim Então Passa-me a liderança o que tinha Ah é o Pedro Passa-me a liderança Não sei Em parte Clicas em mim Ok Ok E já lá se não tem uma opção qualquer Com o X Clicas em mim com o X Em parte Triângulo, depois parte Sim Sim, sim É mais fácil Ah Ok Deixa o Capinha agora Passa-me para ti? Não Eu vou convidar-vos Não consigo Capinha não consigo convidar-te Pedro Me vai topar-te Já está Capinha não consigo convidar-te Eu vou tentar entrar Não Não consigo Não consigo Porque sou eu E já estão cá os 3 Ah Mas lá está Está tudo Está tudo Está tudo Posso andar? Pode 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 Não preciso ir buscar comida Não 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 Ela é Queira Não 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 Vamos lá. 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 Um gajo veio a subir pelo... três gajos vieram a subir pelo monte no loadout Ai ai vida... Já está tudo morto, não é? Se não tivesse paciência para ir sair, o André Pedro cai O que estás a fazer? Tchau Ninguém pode subir por um. Levas com uma C4 que eu te apito. Aqueles pesados que eu estou lá em cima. Já estão aqui. Como é que lá estes subiu? Tem uma escada. Tem uma escada. Eu acho que é do lado que eu subi. Não tem nada. O cara estava lá em cima. Não percebi. Não subiu pela lateral do prédio. Só vocês. Tem uma escada de bola. Ai ai. Malpinha. Boa noite. Ping 3. Ah este tem ping 3 e tudo. Assalto Rifle Alpha Blueprint. Ah. Tem que comprar. Ah. Tem que comprar. Tem que comprar. Ah. Não. Não. E Ander. Não respondeu. Não. Não respondeu. Não é? Não está a responder. Não. Espera aí. Espera aí. Não está a responder. Ok. Descobrir este arma. Não. 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 Eu acho que era aqui. Estou. O que é mesmo. Que que eu vá procurar. Por exemplo aparece-me aqui, a ti também deve-te aparecer, aparece-me aqui no árvore Tem aqui um quadradinho e depois vou aqui, a minha chama-se Yander Assault Rifle, SMG, Assault Rifle Qual é a primeira letra? Y Y Começa com um Y Deve estar aqui em baixo isto está Yandere Corredor da Rosa, sim Pink Tracer Round Isto não dá para coisa para utilizar Note, this weapon uses Pink Tracer Rifle Fire Eu diria que sim Mas tu tens esta arma Isto aparece aqui? Não, isto faz parte do weapon pack Tracer pack anime super Se tu fizeres o bundle Tens os 1900 de custo para comprar Pois, exato Ah isto aparece em todas, é isso? Pois, pois Mas porque é que continuo com o quadradinho aqui? O que é o quadradinho? É dizer que há coisas novas Porque já andaste para a direita em todas elas Assault Rifle, SMG, shotgun, já viste tudo Estou a ver agora Ah não, mas basta olhar para a parte de cima do ecrão Não, se não tiver lá Pronto, então é bem Ignora Já não aconteceu também O quadradinho, como aparecia Novo, era nesse Por isso é que eu pensei que se podia utilizar Deixa-me só aqui ver os operators Ou está, deixa-me só aqui que eu faço? A vitão A vitória Um, não sei quem na minha onda Não sei quem é que você saiba Ou está? Um, isso é? Ou está, olha nós O que é que é que é o artista? O que é que eu vejo aqui? 10h45 10h23 11h45 12h75 13h65 14h45 14h45 Estás despechado não é Capinha? Estou sim. Já estou vestido. Fónico. Vou-te só dizer que a cabela acaba de dar um pay a um daqueles. Mais daqueles mesmo. Luís é pelo Luís. Mas é igual já dá para fazer outras cenas aqui. Não dá para fazer. Bom, a nossa marilhambra é ambijada. Vou dar-lhe gás. Puxa-se de torno. A aula foi às 10h45. Não fez o número 1. Não fez o número 2. Fomos chamar-lá a Blaine, eu li a pastelaria e o carrega Não achei de chamariana porra Porquê que tu achas? Porque tua mãe está a dormir Eu acho que vai ser o último Um grande menino Se sair Se sair, acho que vou para o multiplayer Se sair 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 Vamos lá ganhar isto então Vamos Calma 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 Se sair Se sair Se sair Eu tenho dois helicópteros Tei Se sair Se sair Se sair Se sair Vamos para onde? Vamos fazer a bounty Porque isto vai fechar não é? Eu só queria apanhar alguma coisa Sim Vamos ao meio Temos tempo 2 minutos E temos os helicópteros Temos um truque Não massive Vamos virar No Teste Teste Vamos lá. Não aparece nada de jeito. Miguel hoje no helicóptero? Vamos. Vamos mais para o peito. Está aqui outro peito. Vamos. 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 Falta um minuto. Acho que ainda conseguimos. Vamos. 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 Tem dinheiro para... Ficou a rodar Temos aqui uma... Agora vamos já 90 Será que conseguimos depois? Olha, se calhar... Era de bolas Isto é a coisa Isto é a estação Tenho uma Nation Box Está tudo bem? Não Ele estava acertado ou não? Não Olha, se vieres cá, compremos... E aí Não Não Vamos apanhar o helicóptero ou não? Queres ir ao GIP aqui atrás? O helicóptero rebentou. Ah foi? Sim. Tu não viste a explosão? Pensei que tinham de ter tirado um cluster qualquer. Fiz-te que entraste? Entrei. Dei gente a passar. Corrida de carros agora. Consegui, consegui. Vá pá. Desculpa. Eu se calhar ia já. Isto não anda. Estão ali. Estão ali. Acompaque esta merda. Parece que vai a trabalhar. Estão cheio? Não sei. Estamos um bocado longe para sair. Estão aberto. Deixa de andar para mais para dentro. Quero deixar ficar a luz agora. Não sei se tinha sido uma ideia de ficar no alto daquela. Ficamos aqui. Estamos. Ok. Ok. Vai vi-te. Vou avançar um pouco. Ok. Para vestir-se. Ok. Ok. Porque é uma parte aqui. Quanto são? Dois? Não vi muito, vou subir aqui a este É só uma, ai está mesmo no meio Porra Puxa Olha, vem aqui Carro ou não? Helicóptero O que queres? Não quero nada, era só para tirares mission box Ali está um coisa Onde? Um machote Acredito que alguém está lá Olha, vou é ver se faço alguma coisa aqui Este helicóptero Já me acho Este é essa burra? Já É que está aqui já em frente Sim Sim o 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 í o chiste malos na época? não, no chão, no pôr uendo na caixa mas a mesma coisa mas eu estou falando Mas no caso E ai algum cara a soja do outro lado Vamos para dentro dos bombários Pfff ele não vem Cagamos na bounty Eu também acho que sim vai de outro jeito vou tentar ir lá acima eu não estou parecendo eu estou cá e não vejo ninguém vá protege-me não vai as mandas isto não tem importância nenhuma A gente não precisa de aquilo para nada. Era mais importante identificar onde esteja um... de onde vem a gente do que propriamente isso. A gente por enquanto está bem. Depois vamos ter que sair daqui. Mas temos aqui uma posição boa e privilegiada. Vai tudo a melhor ver aqui as costas. Este sítio é um... é um sítio onde deve passar gente. Encontrar apenas. Que? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso mesmo? Mas eu estamos fora E este caminho vai ser a nossa morte Isso é penoso Pegamos no jeep e no caminhão Anda por cima Tu já sabe anda por cima Então, o que é que fazemos? Eu o pegava já no caminhão Olha, eu estou Onde estão? Não sei amigo, nem faço a mínima ideia Porra Porra Bora, bora Caminhão? Sim Quando tiveres? Já estou Marca um ciclo Queres ir ao Lucas? Não Consigo passar-lhe a frente? Marca um ciclo Já marquei? Não vejo, não vejo nada Azul Sim E eu tenho um trofe e não pulo Vou parar para pôr Ah pá, trouxemos aqui Espera, não Olha aqui no baixo Olha ali Sniperes ali Sniperes ali Então continua Sim Vou deixar isto em frente e vamos ali para aquela Para... Exato Bora Bora Tu e os movimentos, o que quiseres Oi? Aí a boi da Sniperes lá em cima, meu São dois São dois São dois Sniperes ali Acho que consegues entrar aqui ou não? Acho que não Consegues marcar os gachos? Já marquei Já, já despartei Mais ou menos só Dois Ok O que é isso? Opa! Fiquei sem escudos. Ainda cá que eu tenho 5. Olha, não queres que pegue este lado? Porquê? Porque eu não consigo ir bem. Ou seja, queres que eu me mate? Não, já está. Sim, mas não tens grande hipótese. Já denunciaste a nossa posição. Sim. Já denunciaste a nossa posição. Onde eu mexi. Ou seja, é nesta posição. Olha, estou a andar. Quem é que está a andar? Inimigos. Vou entrar nesta porta. Qual porta? Ok. Ao pé do caminhão. Ok. E queres que vá para baixo ou fica cá em cima? Então fica aí. Diz que estão morros. Bom, já cá estão em cima. Ah, eles foram por... Por que que está Orlando? Olha, tá ligado Leonardo? Ei, vou virar lá. Eita. ... ... O que é isso? Eu não tinha vinhas Eu não tinha as bolas de cera Eu não tinha as bolas de cera Puta da arma Eu não tinha as bolas de cera Eu não tinha os três Ai era tão fácil Ai não era tão fácil Era tão fácil Ui Ui Queres vir alguma coisa ao lado? Não, não posso. Eu estou no chão. É que eu estou cá. Eu tenho... O que é que eles estão aqui? O objetivo já foi atingido. Snipe out. Eu parei para ele, meu. É ele, caraças. É isso. É isso aí. Ele está morto. Death não fica aí. É ele. É ele. Chega.